Campeonato da segunda divisão, segundo tempo, Atlético do Juruá versus Milan. Apoio no YouTube Poeta Liberal, Pérez de Renta. Realização Liga Juruá de Futebol de Salão. Apoio no YouTube Poeta Liberal. Apoio no YouTube Poeta Liberal. Apoio no YouTube Poeta Liberal. Rádio no YouTube Poeta Liberal. Apoio no Twitter. Apoio no YouTube Te Apoio no Facebook. Epoio no Facebook. Boa noite. 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 Estrebeu e deras na frente. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.